mano o que é só você seguir não precisa ter alguém no colo tá 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 vou fazer agora se liga eu vou fazer a missão agora ó eu não fiz parabéns que era tua missão é fazer ele errar o rei agora que eu lembrei vende é bom fazer enquanto eu tô enquanto tem alguém no colo dele que é mais fácil eu falei isso foi a primeira coisa que a gente falou não é que é o gen avançado não bate velho não tem gente avançado mano oi 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 mano tá 50 portão aqui tá lindo eu vou fingir eu vou dar played bullying nele boca generally Um hit ele pega pra derrubar. Play de borra? Que isso, velho? Agora é hora de fazer ele errar, vende. E agora? Se hitar alguém conta? Ah, ué! Porque não contou, ele errou. Ele sortou, velho. Erra a Uni. NICE! NICE! Obrigado, quem seguiu ele! Ele errou, você é doido! Você não acreditou, meu. Que eu fiz essa missão. É que eu segue ele, eu segue ele. Givou, tá indo pro... Pra caixa d'água. Tem minha aqui na caixa d'água. Mostrou um bem pro irmão. Eu tô 7, mano. Caralho, ele é crack, gente. Ou ele tá vendo minha aura, pode ser. Ele é, ele é, ele é. Mas ele é x1 player, mano. Que porra é essa? Ele ficou de costa na LT por uns 10 segundos, mano. É aquele Nemez lá do... Ele tá parado! Ele tá parado! Onde é que cê tá? Deixa eu pegar chase isso. Ele me guivou, eu acho. Cara, eu peguei o Toto. Se eu cair ainda ou o demo? Não, não dá. Eles ligam o demo, levanta. Eu tiro o demo. Eu tiro o demo. Eu tiro o demo. Eu tiro o demo. Eu fiz milagre aqui nesse canto mapa pra não cair, velho. Ele voltou no demo. Eu tiro o demo até em plano. Ele quer o hacker de Legacy pra falar, Ué, já curou? Abrei outro. Não, que cê pulou, velho! Cara, é Demoliter. Só contorna a estrutura, mano. Só contorna, contorna, contorna. Mano, vai demorar um pouco, 9 por causa desse... Mas tá quanto, tá quanto? 80 ainda. Só contorna tal, ele vai 9. O Jack shitanca pelo fundo. Ele deu a volta, demo. Eu tô machucado, porra. Ele foi atrás do demo, foi atrás do demo. Vamos tentar alguém aqui. Vai pra tancar e eu... Vai pra tancar o demo, como é? Fala a W, pula palhares, pula palhares, pula palhares. Eu travo ele aqui, eu travo ele aqui. Travei, demo, travei, travei. Nice, bro. Nice. Cara, Demoliter viveu, mano. Ele nem foi no... Quer sair? Foi ganancioso, palhaço. O pezinho dele, mano. O cara eslugou o demo pra pegar com o Noede, perdeu, foi tudo, mano. Mano, não pode vir pro 9. Nossa, eu fiz um pack em nada Ronin, mano. Achou o morro. Tem uma LT, uma filler, a parte da main e uma... Eu não sei o time do Bubanovo, mano. Sai isso, sai isso, sai. Vai. Sai insta, vai tomar no cu desse sai insta teu, mano. Fala, não sei a novo time, você só sai insta. Falei, ah, não dá mais dano. Então, mas você ia morrer do mesmo jeito se você não sabe. Não, eu ia chutar um time no final da animação. Voltou, voltou. Tem um portão aqui do lado. Eu posso forçar e vocês ficam puxando. Ele vai vir em mim no set, talvez, tá? É, tá vindo em mim no set, tá vindo em mim no set. Não, é, tá em set, tem em set. Salva, 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 salva. Posso pegar o portão pra você, Alvante? Você tem uma palha de final? A palha é que não vem. Vamos, teria que sair daí. Tô morto, mano. Eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá. Nossa, nossa, tá lá, talvez eu chego no set. É um, você quer um, sei lá. Tá quanto, um? Tá quarenta. Eu tenho o set. 60. Ele vai virar o portão. Eu vou pegar o portão do set. Se ele virar, eu tenho roupa. Eu termino de abrir. Eu não vou arriscar. Peguei o set de volta. Virou. Ah, não vou pegar o portão. Peguei o portão, peguei o portão. Só vim set, só vim set. Vou abrir também. Não, se vai esse DH. Ele ia derrubar o demo, mas não esperava o DH. Não, fechar que não. Não, tem o 4, tem o 4. Olha o demo, que feliz, mano. Eu não dropei a jungle aqui não. É, eu tô vendo. Ele é meu? Tá, basta. Ele ia receber quando ele vê que não saca. Mano, ele espera chegar na quina e tenta... É, nem tenta dar crouch nesse cara aí, que esse cara... É. 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 Caralho, ó. Código de 100 fragmentos iridescentes. Cês querem? Caralho. 100 fragmentos iridescentes. Mano, eu tava precisando comprar minha skin, mano. Mas acho que isso aí é demais, mano. Mas dá pra comprar o conjunto. Queria comprar uma parte. Não dá pra comprar um recolor, mano. Isso não é um código, é um prefeito. Caralho, ele tá sem archivite total, mano. Será que não é rei isso? Eu não sabia que nível 3 não dava pra curar o outro, velho. Não dá pra fazer nada. Olha o outro rogado, cara. Tipo o Neco Broken, mano. E tão nerfando o Vec na mão. Mano, eu não acreditava que ele tomou esse save sabendo que eu tava aqui, cara. Por aí, mano. Vem, vem e falou tanto. Amigo, eu errei isso pra puxar aqui na frente dele no nível 3 e ele não me viu. E isso que no nível 3 você fica todo vermelho, né? Ele tá pelo 7, né? Pega meu... Meu gerda, mano. Mano do céu. Não, mas eu não aguento mais tomar choque, mano. Só tô tentando me... Mano, tá tendo algum bug no Docter, velho. Tô treinando aqui pro x1. Eu enfrentei um Docter uma vez que tava meio que igual esse cara aí, velho. Pô, o cara tava lá no norte e o raio de terror dele tava no 1, cara. Tipo, ele não era rei, rainha, nem nada. Meu Deus, ele pegaria hit em mim e decidiu dar choque e errou. Eu não duvido que esse cara não tenha de stress em tu. Só pra ter uma noção, velho. Cadê? Ah, ele fez check no lado, né? Não. Linkou. Ah, vai dar um predictzão o demo, eu acho. Pega um, dois lá. O Zen está rio, velho. Ah, daqui a pouco troca, mano. Heartbeat dá tudo 3, mano. Linkou Rei Leão. Onde é que a boca? É. Aham, é 3, é 3. Ah, tô indo, tô indo. Vai pra cá, já. Pegou. Vou meter o fake do ano, se liga. É, tenta voltar pro portal do Bojack. Não riscou. Base é check. Não sei. Acho que você está de boa, Dracarys. Ela puxou o blink agora, só. Base é check, base é check, sim. Nossa, Dracarys do céu. Não chega. Você abre? Abre. Vai ela. Ela tá aqui atrás de mim. Que isso, cara. Eu não chego. Ah, você sai. Faz uma linha aqui pra dar body block. Nossa, a roupa é muito forte, velho. Nossa, pior que você maratou no elo, velho. Vai blink em mim. É, vai blinkar em mim. Pode desinstalar. Ela tá parada com o blink segurado, mano. Ela tá ativando o hack de novo. Tá falhando. Blinkou no lugar. Ah. Será que você... Talvez você ganha o Lightbringer? Ah, não. Acho que não. Eu te acordei. Buguei. É, o Dracarys. O Dracarys voando, mano. Meu Deus. Virou um super óleo, porra. É curtinho, curtinho. Não escrevi nada a longa. Ué, você não conseguiu pular? Ah, não vou fazer nada, né. Aqui ele tava com o dash, ou eu pular. Eita, porra, olhou duro, velho. Tem um nicho perdido no set ali, mano. Bojack tirou todos os totens, mano. É, não. Aí já foi tudo. Bojack tirou uns três totens. Não, eu que tirei três. Então ele tirou os outros dois, então. Vou dropar, check, tá? Quer entrar aqui pra eu procurar? Não é com o outro, não é com o outro. Não tá aberto, não. Não tá aberto, não. Não é com o outro. Fica na pallet, fica na pallet. Aí se ele entrar, você pula. Eu vou abrir o outro, já. Vou abrir o outro. Boa, West. Não, não. Segura... Segura... Ele não chega aí, não. Ele só tem um dash. Não, é que eu nem comecei a procurar mais. Não, mas eu acho que ele não chega, não. Até fora eu deixei aqui. Oxe, mano. Lucas Dracarys, velho. Então... Caralho...